Música Cordão de ouro no poço, elas me chamam de puto Sem texto eu fico puto, olha o moleque tá puto Cordão de ouro no poço, elas me chamam de puto Sem texto eu fico puto, olha o moleque tá puto Tabu, 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 tabu Aplica a insolina, olha, olha, tabu, tabu, tabu Aplica essa porra, paga bagulho, tabu Olha que eu mando e agora, aplica essa porra Fica no chico, tá ligado na nossa senhora Aplica essa porra, olha, essa porra Tu chega nessa porra Chega nessa porra Meu chefe tá bruto, no treino eu tô puto Com frango nem discuto, só gapeuço Já fui oculto, agora tô no mundo Mas o pai pelado é um absurdo Olha como evolui de menor até que era Do Antares traçantes eu vi Se tô vivo ainda vou ter assistido Não desiste de conquistar o que vem quando dormir Ainda tô novo, podia, tá morto Vivia no morro, na rua o dia todo Hoje é valioso, só menor nervoso Só menor cavernoso de amor Mano, nunca duvide de mim É melhor você aguardar o fim No início você pode zoar Mas depois eu que vou ver Eu tô chegando ao próximo, pode Forma a nota um cheio de ódio Nego quer tomar o que é nosso Por isso não fecha o consórcio Cortou de ouro no poço Elas me chamam de puto Sem texto eu fico puto Olha o moleque tá bruto Cortou de ouro no poço Elas me chamam de puto Sem texto eu fico puto Olha o moleque tá bruto